Foi na PR-180 no início da noite do domingo. O motorista desse carro sofreu ferimentos e foi atendido por uma equipe de socorristas. De acordo com ele, o pneu do carro estourou quando ele seguia sentido centro da cidade. Ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e o carro capotou. O homem foi encaminhado à unidade de pronto atendimento pelos bombeiros.